Olá! O Sport Beleza vai de férias, mas não queríamos ir sem vos deixar com mais um episódio. E este episódio tem o seu quê de especial, porque foi o primeiríssimo de todos que gravámos. Foi o episódio piloto. Foi a primeira vez que estivemos juntos a fazer o Sport Beleza. E espero que gostem do episódio com a Rita Latas e foi muito, muito fixe. Já está tudo no ar. Bate a palma. Bates tu ou bato eu? Não bato eu, bato eu. Bates tu. Química zero. Dinâmica zero. E era só tu outra vez. Não foi ao mesmo tempo. 1, 2 e... Ah, já podemos começar agora, não é? Nunca sei como é que é de começar. Tipo, olá. É olá. Não diga. Mas não faças aquela coisa tipo, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sabemos a que hora nos está a ver. Estás a gozar? Eu costumo usar isso não sei quantas vezes. A sério? Não. Porquê que as pessoas nos fazeram para aqui? É que nós não combinamos em nada. Pois não. Zero. Zero. Nem nos conhecemos. Está bem. Deixa-me lá cumprimentar as pessoas. Então, olá. E sejam bem-vindos ao Sport Beleza. Esta, como é que eu ia te chamar? Tipo, isto é tipo uma joint adventure. Ou venture. Entre a Sport TV e o maluco beleza. Porquê que estás a rir? Dizeste joint adventure. O que é que está errado aí? É joint venture. Desculpem lá. O meu inglês é péssimo. É mesmo terrível. Pois já percebemos. Não vais começar por aí, pois não? Não, não, não. Talvez vá. Mas traduz lá joint venture. Joint venture é... É uma... Como é que eu tenho... É uma phrase... Ah? É uma... Não. Cerebral phrase? Não. Não, não. Como é que me explicaram ainda há bocado? Phrasal verb. Phrasal verb. E agora o que é que isso significa? Expressão idiomática. E o que é que isso significa? Significa um empreendedorismo conjunto entre maluco beleza e Sport TV. Sport TV, ok? E é Sport beleza. Sim. Vamos estar semanalmente convosco aqui com um podcast principal e um prolongamento. Nesse prolongamento vão acontecer coisas, mas não vamos revelar já que coisas. Se procuram polêmica, não é aqui. Clubismo também não é aqui. O que é que é aqui? Ruim. É a beleza do desporto. E a do ruído, eventualmente. Not today? Não hoje, mas eu tenho em querer que vai acontecer um dia. Para a semana está prometido que trago. É o meu sonho. Para a semana é um pozinho. Falta-me aqui um pó. É um pó. Sim, precisamos, aliás, de uma maquilhadora aqui para o programa. E, portanto, quem é que é a nossa convidada de hoje? Já lá vamos, porque já sabem que muitas vezes o futebol e o desporto... O futebol e o desporto, não. O desporto e o jornalismo, eles andam de mãos dadas. Às vezes nem sequer se podem ver. Portanto, a nossa convidada de hoje é Rita Latas. Ela é jornalista da secção de desporto da Sport TV. O que é que nós vamos ter mais? Vamos ter tanta coisa a acontecer. Vamos ter o Rui Unas com perguntas dos patronos do Malupeleza. Vamos ter também um desafio para a Rita. Ou uma surpresa. Eu acho que é mais desafio do que surpresa, não é? Depende do ponto de vista. Exatamente. E vamos ter um passatempo para vocês também, portanto... E o prémio, nós já sabemos, é muito, muito generoso. Mas não vais dizer já. Eu não digo já, mas é mesmo generoso. O objetivo é que a pessoa vá... Ai, por favor, contem-me mais, contem-me mais. E vai vendo até ao fim. Quando era por ela, já foi. Mas o prémio é mesmo generoso. Portanto, vamos lá começar. Vamos lá. Tudo pronto? Vamos começar este... Sport. Beleza. Queria dizer ao mesmo tempo. Ah, ok. Um, dois, três. Sport. Então... Não, queria começar do início. Vamos. É cansativo, não é? É cansativo às vezes, eu sei. Vai começar o... Sport. Beleza. Mas não disseste o vai começar. Ah, opa. Queria só deixar assim. Bom, como eu vos disse ainda há bocado, como nós vos dissemos ainda há bocado, que isto é feito em dupla. Sim, sim. Mas ele quer sempre ofuscar-me com o seu brilho. Hoje mais do que nunca. Cheguei a sempre pôr uma colher de apris. Parece uma estrela. Pios pelos motivos. Bom, a nossa convidada de hoje é a Rita Latas. Ela é jornalista da Sport TV na área do futebol. Ela foi também desportista e é a primeira mulher portuguesa a narrar um jogo da Primeira Liga. Verdade. Rita, bem-vinda. Já estás connosco? Alô. Olá, Filipe. Tudo bem? Olá, Filipe. Tudo bem? Já aqui estou. Já aqui estou. Pronta. Muito bem. Rita, o Rui queria perguntar-te se é preciso ter lata para ser jornalista, mas eu achei que o trocadilho era demasiado óbvio. Portanto, seguimos. Rita. É, pá, sabes que esse é um trocadilho que eu já ouço há muito tempo. Até às vezes é em gato, sabes? Só que deixou de resultar. Já não dá. Era essa a minha próxima pergunta. Se resultava? Pá, não. Cansei. Já não consigo interiorizar. Mas já foram muitos. Aprofundamos esta parte dos engates, ou não? Não sei. Não, deixa estar. Agora não deixa estar. Podemos passar. Eu acho que passamos à próxima. Podemos passar esta parte. Porque, na verdade, eu tenho muita curiosidade sobre isto. Foi preciso alguma coragem para unir o jornalismo ao futebol ou sempre foi um sonho muito fácil de seguir? Olha, na verdade eu queria ser jogadora de futebol. Isto do jornalismo desportivo surgiu depois, quando eu comecei a perceber que as coisas não poderiam resultar tão bem, até tendo em conta o contexto do futebol feminino na altura. E como eu queria continuar a manter-me ligada ao futebol, achei que esta era a melhor forma de o fazer. falar de algo que eu gosto muito, ir aos estádios, falar com jogadores, treinadores. Portanto, não sei se falarei em coragem, mas era uma coisa que eu aprendi, de certa forma, depois a gostar. E já estive a ler na tua biografia da Bola na Rede. Já escreves ao abrigo do novo acordo ortográfico ou não? Não, odeio. Mas porquê? Só se me obrigarem. Qual é o problema ali dos pês? Epá, não sei. Há palavras que sem os pês e sem os cês para mim não resultam, para mim não dá. Não dá. Não sei, vocês escrevem? Eu escrevo. Sim. Eu habituei-me bastante bem, por acaso. Mas eu também. Ah, mas tu escreves com o novo acordo ortográfico. Ah, eu não. Eu não. Por acaso, estou do teu lado, Rita. Vamos fazer aqui times. Epá. Acordo ortográfico. Velho e o novo. Exatamente. Também acho. Eu também acho. Rita, mas falando na Bola na Rede, tu escreveste um artigo sobre o facto do futebol feminino, não ser fast food. Até vou citar-te. Não temos uma sociedade mentalmente preparada para optar por um jogo de raparigas. Foi por achares que isto ainda acontecia com muita regularidade que também te afastaste do teu percurso enquanto jogadora de futebol? Não diretamente. Eu já escrevi esse texto há uns anos. Em 2015. Pronto. Então já foi até há mais tempo do que eu pensava. Quando estava a dar assim os meus primeiros passos, a escrever para um site. Enfim. Mas sim, na altura, obviamente que eu senti que ainda não havia as condições necessárias para eu conseguir, eu e outras raparigas, conseguirmos profissionalizar da melhor forma. Tanto que hoje em dia ainda só as jogadoras profissionais são raros os casos em que são profissionais. E obviamente que eu, estando a viver essa incerteza, tive de optar por seguir um curso e apostar nesse curso que eu tinha seguido ou tentar arriscar tudo no futebol. Obviamente que não tendo essa segurança, acabei por escolher o caminho do jornalismo desportivo. Mas obviamente que acho que o espaço ainda não é o mesmo, se bem que isso depende de várias variantes na sociedade, mentalidade, mas também outras variantes económicas. E tu trabalhas para que, desculpa Rui, trabalhas para que essas variantes possam mudar, não é? Tens também aqui um bocadinho um papel de ativista nisto do desporto no feminino, do futebol, neste caso. Sim, de certa forma sim. Eu sei que posso ser visto como ativista, tendo em conta as coisas que tenho tentado fazer no meu percurso. Mas acima de tudo eu quero mostrar que nós, seja qual for a pessoa, podemos fazer aquilo que quisermos. E eu quando fui para o jornalismo desportivo, eu tinha uma ideia muito vincada na minha cabeça que era, quero começar a mudar mentalidades, quero que as pessoas percebam que as raparigas, as mulheres também percebem de futebol. Portanto, se eu conseguir ajudar nesse aspecto, nem que seja para as gerações mais futuras que vão ter certamente mais facilidades, acho que é sempre um bom passo e uma janela de oportunidade para outras pessoas, que outras raparigas possam querer aparecer. E tu começaste a fazer isso muito cedo, começaste a fazer esse papel vado ativista, ainda na Bola na Rede. Quais é que são as vantagens de trabalhar num sítio com menos recursos? Digamos assim, se calhar acabas por ter uma liberdade maior, não? Sim, o Bola na Rede era e é um site para o qual vários jornalistas escrevem, ainda nem são jornalistas, portanto aquilo acaba por ser uma primeira experiência que tu tens, nem é renumerado, nem nada, é mais para tu começares a desenvolver a forma como tu escreves. Na altura também estava numa rádio, também comecei a fazer reportagem em alguns jogos, mas portanto são experiências que te ajudam a dar os primeiros passos, mas deixe-me dizer que eu até comecei antes, quando jogava futebol e comecei a jogar com os rapazes, portanto a minha luta começou logo de início, já estou habituada a estas andanças. Não literalmente, alguma vez literalmente? Epá, não literalmente. Imagina, de repente agora elas dizem assim já. Que eu me lembro não, acho que não. Muito bom, adorávamos ter tido esse exclusivo, não era, neste episódio. Esse percurso que tu fizeste na Bola na Rede culmina com o prémio da Associação de Jornalistas de Desporto, estavas lá ainda quando recebeste o prémio de revelação. Não, 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 isso foi agora já, recentemente, estando na Sport TV, foi em 2020. My mistake, portanto a minha primeira gafa aqui. Recebeste esse prémio de revelação, mas achas que esse prémio também pode ser considerado como uma chapada de luva branca para todos aqueles que dizem que as mulheres não percebem de futebol. Foi isso que tu sentiste ou nem sequer já passaste a parte da desigualdade de género aqui? Eu acho que tu nunca consegues passar totalmente dessa parte. Agora, se me perguntares se foi uma chapada de luva branca ou se eu vi isso dessa forma, não, para mim foi acima de tudo um reconhecimento do meu trabalho e depois há pessoas que gostam, outras que não gostam, enfim, isso é como toda a gente, sejam homens ou mulheres. Mas obviamente pode também ajudar a que as coisas sejam vistas de maneira diferente. E depois desse episódio mais polémico, tu sentiste alguma pressão acrescida para a narração que acabou por acontecer? Sentiste alguma pressão sobre ti? Senti que tinha mais olhos em cima de mim e obviamente, consequentemente, acabas por ter uma pressão. Eu estaria a mentir se não tivesse sentido, mas também acho que é bom, eu estou habituada e eu gosto de lidar com pressão, portanto eu gosto quando desafiam e de ultrapassar esses obstáculos e de mostrar que sou capaz de fazer as coisas. Portanto, eu tentei ver isso de uma forma positiva, apesar de estar a sentir a pressão e estar com aqueles nervos à flor da pele e sei lá, às vezes apetecemos chorar, mas ao fim e ao cabo foi bom, foi bom para mim. Depois há aquela coisa, eu vou chorar, vão dizer, pois, é uma mulher, mas se eu não choro, vão dizer o quê? Sim, sim. Tu acabaste tudo por ser depois notícia em muitos lados, ou seja, é sinal que ainda há muito trabalho por fazer, ou seja, porque tu não serias um homem, por exemplo, não seria notícia. Sim, sim, há muito trabalho ainda por fazer. Obviamente, acho que já há algumas mulheres que fazem na Europa, no Brasil também, houve recentemente uma jornalista que fez a primeira narração para a Globo, portanto eu acho que as coisas estão a evoluir, agora há ainda muitos passos para serem dados e metas que ainda não foram atingidas, agora acredito que se forem surgindo as oportunidades e também as pessoas conseguirem e as mulheres lutarem por essas oportunidades sem os receios das críticas ou o que quer que seja, acho que as coisas se tornam mais fáceis, quer dizer, nós vamos estar sempre sujeitos às críticas, trabalhando em comunicação, vocês sabem isso tão bem como eu. Portanto, é tentar pintar essas críticas e continuar a fazer o melhor que podemos. E pelo menos tentar que essa crítica não seja feita por causa do nosso género ou do nosso sexo, não é? Qual é que achas que é a melhor estratégia para abrir portas às mulheres no mundo do futebol? É preciso evidenciar o seu papel, como estamos a fazer contigo também, que foste a primeira mulher a narrar o jogo da primeira liga ou deixá-las entrar, mas sem tocar no assunto, ou seja, normalizar a coisa ao ponto de, ok, estamos a normalizar, que é uma mulher, não precisamos de evidenciá-lo, mas achas que ainda é preciso fazer esse trabalho, para já precisamos ainda de evidenciar, certo? Acho que sim, acho que sim. Gostava que não tivesse hoje em dia de ser feito, mas acho que ainda é preciso. Acho que essa normalidade ou a forma como as outras pessoas podem olhar para isto de forma normal só vai surgir daqui a um tempo, quando as primeiras mulheres começarem a aparecer e a dar os primeiros passos e a tornarem esta situação algo completamente pertencente à sociedade. Não posso dizer que me sinto 100% confortável cada vez que me falam nesta situação, porque eu gostava que já fosse normal, que eu simplesmente fosse narrar um jogo e acontecesse e pronto, era o mesmo que narrar como um colega homem meu. Obviamente que eu tenho noção daquilo que são os valores incutidos na sociedade e sei que é importante, de vez em quando, não é enaltecer-se, mas dar a conhecer o trabalho de mulheres que em tão diversas áreas acabam por conseguir chegar mais longe. Já tiveste receio de ir falar com um treinador depois de uma derrota do clube desse treinador? É pá, já às vezes há treinadores que têm assim a cara mais carrancuda. Acho que nos conseguimos largar de uns quantos. Vamos logo um ou dois à cabeça. É, e já me aconteceu ir com algum receio, mas tentei... Mas não levas estratégias femininas para o amolecer, pois não? É pá, não. Pois. Nem desultava. Eles naquela altura nem querem saber se tem à frente um homem ou uma mulher. Nem levas nenhuma estratégia para o amolecer? Nada? Tipo o quê? Dá ideias, Rui, dá ideias. Não sei entrar um bocadinho mais de mansinho, por exemplo. Ah, sim, está assim, sim. Porque às vezes há perguntas... Não, eu acho que... Sim, consegues sempre pegar em coisas boas do jogo, sim. Exato, e não entrar tipo, então, Mister, porquê é que perdeu? Estás a ver se calhar... Então, Mister, acabou por perder, mas a sua equipa no primeiro tempo esteve muito bem. Se eu entrasse assim, ele saía diretamente da flash. Não, sim, já estou a perceber o ponto. Sim, tento entrar de mansinho e depois ir tentando chegar ao ponto que eu quero, não com o objetivo de picar, não é essa a questão, mas que ele fale daquilo que aconteceu realmente no jogo, mesmo que seja mau, quer dizer, as pessoas que estão em casa querem saber o que é que se passou nessas alturas, portanto, tu tens sempre que fazer a pergunta. Agora, depois depende da forma como tu entras, tens de querer assim, pezinhos de lã, depois há uns que gostam mais e outros nem por isso. E já cometeste alguma gaffe que te lembres ou que, se calhar, nem os telespectadores nem perceberam, mas tu ficaste ali a pensar naquilo? Epá, já. Ainda estava na minha antiga empresa, na Bola TV, e fui fazer um directo para o Estádio da Luz. Estava lá um chinês a querer comprar um casco de escola numa barraquinha e a senhora da barraquinha pediu-me ajuda para lhe vender o casco de escola e eu estava em direto. Então eu estive a vender o casco de escola em direto. E depois, pá, como eu nessa altura devia estar um pouco como o Rui, o meu inglês estava um bocado enverrujado. É, não estou a perceber. Já toda a gente sabe, Rui. Pois, não estou a perceber. Onde é que isto vem? Onde é que vem a cidade? Eu acho tantas. Em vez de lhe perguntar, why do you support Benfica? Perguntei-lhe, why are you from Benfica? E o chinês fica a olhar para mim e diz-me, well, because I like sagras. E foi isto. E eu em direto. Eu agora vou surpreender. A resposta foi à altura da pergunta. Eu agora vou surpreender. Tivemos os dois ótimos. Exato. How do you prepare a flash? Interview. Ah, não está mal. Não está mal. Aqui nos temos verbais ou não? Estiveste bem. Não, estiveste bem. Obrigado. E não há uma salva de palmas, não há nada, não há... Não seja por isso. Obrigado. Desculpa. Obrigado. Estiveste ótimo. Estiveste ótimo. Como é que prepara a Rita uma flash? Pronto, e depois esse vídeo tornou-se viral. E é isso. Ela não quer. Eu só quero dizer que a gente tornou-se viral. Ela não quer dar a dica. Ah, tornou-se viral uma flash? Exato, sim, sim. Mas responda em português. Ok. Por favor. Porque se não é inglês, está o homem que vai perceber. Médio. Como é que se prepara uma flash? Eu acho que depende muito daquilo que se passa no jogo. Tens que estar muito atenta. Ao jogo. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, tu vais já conhecendo a forma como as equipes, depois jogam e vais analisando certos pormenores. Portanto, de uma forma muito natural. Portanto, tu acaba por ser uma flash em que tu vais falar daquilo que tu viste e tentar perceber se aquilo foi também o que o treinador viu. O que eu costumo fazer é, tenho muita atenção ao jogo, tento perceber quais foram os pontos mais importantes e depois vou perguntar ao treinador sobre essas coisas. Às vezes posso estar certa, outras vezes posso estar errada, mas isso também cada um tem a sua visão do jogo. Portanto, é normal. Eu tenho aqui só uma curiosidade. Vocês têm um limite de perguntas para fazer aos treinadores? É pá, sabes que o nosso limite é mais ou menos 3, porque depois tu já tens o assessor de imprensa a fazer de sinais. A dizer, chega, chega. E está ali com a pressa. Portanto, nós geralmente vamos no máximo às 3, 4 e a quarta já é a puxar. Já é a pedir muito. E em relação à narração, eu tenho uma curiosidade, uma dúvida. É possível imprimir um toque pessoal à narração? Porque a pessoa está a descrever, no fundo, o jogo. É, mas eu acho que tu vais aprender isso com o tempo. Como eu ainda estou numa fase muito inicial da minha narração, obviamente que eu já tento dar o meu toque pessoal, mas eu acho que isso é uma coisa que tu vais adquirindo ao longo dos anos, por causa da confiança que tu ganhas naquele que é o teu trabalho. Portanto, eu tenho chefes meus, não é, que fazem isso há 20 anos e que eu sei perfeitamente e consigo perceber o toque deles e a forma de narrar deles. E eu ainda estou naquela fase em que estou ainda a tentar dar esse toque pessoal. Acho que vem por acréscimo. Quando tu vais sentindo mais confortável, quando vais ganhando mais confiança no teu trabalho. Mas sim, é possível, sem dúvida. Rita, desculpa, tu deves estar aí... Estás a receber uma chamada. Exato, deves estar aí a receber uma chamada. Estamos aqui a ouvir... Nada, zero? Não, não estou a receber chamada, zero. Calhar és tu, Rui. Olha, nem tenho aqui o telemóvel. Por acaso não tenho. É pá, olha, não estou com a chamada nenhuma. Tens a bateria a terminar? Estamos a tentar adivinhar. A minha bateria está em pack. Então olha, não sei. Mas até vou confirmar. São notificações do Instagram? Vamos ficar aqui agora até adivinhar. São os fãs. Pá, olha, não tenho nada. Pronto, seguimos. A única mensagem que eu recebi hoje, acho que foi da Adele Pisa, assim, mais importante. Felicidade, muito bem. A mensagem mais pesada. Rita, há quem ache que narrar um jogo é mais fácil do que comentar, porque basta descrever, mas prova-nos que isso é mentira. É muito difícil, não é? Narrar um jogo. É pá, é difícil. E às vezes nós vemos comentários nas redes sociais a dizer, mas como é que eles fazem aquilo? Ou como é que falharam o nome do jogador? Eu só tenho que estar ali a dizer os nomes. Mas aquilo que está a acontecer é tão rápido e que nós somos obrigados a responder muito rapidamente àquilo que nos aparece à frente, não é? Porque, quer dizer, está a acontecer em tempo real, portanto tem que estar a descrever aquilo que está a acontecer. E não é assim tão fácil como as pessoas querem parecer. E às vezes já tem um bocadinho, quando as pessoas têm as opiniões tão formadas, sem perceberem bem o que é que se passa ali e a preparação que nós temos para os jogos. Mas pronto, faz parte... Sobre futebol é o que mais há. Pessoas que percebem imenso. Nós, por exemplo, também, não é? Nós, exato. Inclusive. Bem, Rita, nós já voltamos a ti, está bem? Daqui a bocado para uma parte mais pessoal, podes começar a buscar os lencinhos para começares a chorar daqui a pouco. Nossa, vou buscar o papel higiênico. Entretanto, nós vamos só interromper aqui um bocadinho para apresentar a nossa primeira rubrica. A primeira quer dizer, a primeira de hoje, não é? Sim, a primeira de hoje, porque estamos... Minha amiga, está um rol de rubricas. Uma cesta de rubricas. Mas nós vamos variando todas as semanas as rubricas. Hoje, o título é, queres-te dizer? Quer, porque é extremamente pateta. Eu não sei quem é que inventou este nome. Sim, e ainda por cima com uma palavra que eu acho que nós já não devíamos usar ou não podemos com esta idade. Não, vamos assumir que é um gozo este nome. O lado LOL do desporto. Onde mostramos momentos engraçados. Exato, quem é que vamos ter hoje? Para quem ainda não sabe o que é LOL. Hoje vamos ter... Oscar Madureira. Não é Oscar Madureira. É Walter Madureira. Walter Madureira. Oscar Madureira, desculpa. E Walter Madureira, desculpa se me estás a ouvir. Mas bora lá, vamos ver. Walter Madureira e a condensação. Vamos ver. Rita, tu conheces o Walter, não é? Tens alguma coisa a dizer em sua defesa? Pá, eu não consigo defender uma pessoa que se apresenta assim para um directo, portanto... Mas ele confiou naquilo que comprou. Vou só deixar... Mas eu não sei como é que ele confiou, porque... Pá, vocês viram o vídeo, eu acho que não há grande coisa a dizer sobre aquilo. Mas um campeão, como é que ele conseguiu trabalhar depois daquilo? Que campeão que ali estava? Sim, sim. Ele seguiu. Ele estava a perceber que produto é que ele comprou, porque aquilo claramente foi dinheiro mandado para a rua. E tu já compraste algum inútil? Algum que te lembres? Epá. Assim uma coisa? Um coçador de costas, sabes? Ah, sim, sim. Minha amiga, mas em defesa de quem vende os coçadores de costas, aquilo dá resultado. Ah, tens de dizer à Rita qual. Ela comprou um errado. Ah, qual é que foi o que tu compraste? Eu comprei um que tinha uma espécie de um gancho. Era assim de madeira. Então era igual ao meu, se calhar. Quer dizer, agora de madeira são todos iguais, não? Ah, não sei. Mas o meu era assim um grande, estás a ver? Se para aí com este tamanho, depois tinha assim uma mãozinha no final, estás a ver? E coçava umas costas. É como o meu. Oh, Rita, como é que tu não gostas daquilo? Mas eu não... Coçadores de costas. Eu não me ajeitei muito. Momento. Não me ajeitei muito com aquilo. Mas pronto, olha. Olha, gostei muito. Talvez sabia que isso resulta para outros. E agora temos um convidado de surpresa, Rita. Não sei se estás à espera. É o colega Mistério. Aliás, não vamos fazer com que tentes adivinhar. Ele já está connosco. É o Oscar Cordeiro. Está a rir-se já. Estou a ouvir. Porque ele já sabe o que é que vai acontecer. Ah, ele já sabe o que é que vai acontecer. Oscar, olá. Bem-vindo. Olá. Alô, alô, Oscar. Boa tarde a todos. Bem-vindo. Boa tarde. O Oscar, estás onde? Podes dizer-nos? Estou no... Vou-vos mostrar. É mais fácil. A nossa maestra. Estou no estádio São Luís, em Faro, no estádio do Farense. Daqui a pouco vamos transmitir na Sport TV mais um jogo da Liga Nósio. Vou estar na narração do jogo. E pronto. E como vocês saberão, a Rita em particular sabe muito bem. Vimos sempre antes, não é? Tem que ser. E já há algum tempo que estamos aqui em Faro, a equipa da Sport TV, para o jogo do Farense com o Sporting Braga. E estou aqui. Está há bom tempo. Está espetacular. Sim. E é a prova de que podemos ter convidados de todo o mundo, de qualquer parte, desde que haja rede de internet. É isso. Se tiveram dados. É um podcast com meios. Se tiveram dados. A minha está boa, não é? Está ótima. Só para tirar a dúvida. Está tudo tranquilo. Estás muito lindo. Estás muito lindo. Já vi a camisa maior. Está ali dois, três, três. A minha mãe costuma dizer-me que a única coisa boa da pandemia é que a máscara favoreceu-me. Mas agora eu me tirei para falar convosco. As mães dizem sempre a verdade, não é? São as queridas. Exato. A doce mãe de Óscar. Exato. Vamos fazer o desafio, não é? É uma querida. Vamos. Vamos. Deixa-me só perguntar uma coisa. Ó, Óscar, isto é uma curiosidade minha. Como é que vocês decoram aqueles nomes de equipas ou seleções complicadíssimos? Por exemplo, Papa Nano Sonopoulos, por exemplo. Isso é grego. É grego, por exemplo. Faz parte, faz parte do nosso trabalho. É muita preparação, é muito estudo e depois algumas manhas, alguns truques. Eu já tive alguns episódios curiosos, não é? Como é óbvio, ao longo destes anos de trabalho. Mas o único truque que eu te posso dizer é separar por sílabas e dizer como se... Escrever como se diz, imagina, se fosse o Socrates Papastatopoulos, que é esse central, que jogou no Arsenal, seria... Mais fácil seria chamar-lhe só o Socrates, não é? Pois. Mas como ele é conhecido como Papastatopoulos, é ir separando contrassinhos, como se diz... Papastatopoulos. Quantas vezes é que já te enganaste no nome de um jogador? A mais engraçada que tenho, ainda estava na rádio, na TSF, no Rio Ave Sporting. A Rita já se está a rir porque... Ela sabe. E essas histórias todas trazem para a frente. São muitos anos de convívio, diário de amizade, deixa-me só mandar um beijinho grande. Tenho muito orgulho em ti. Beijinho também em ti. Muito amoroso. Esse jogo foi um Rio Ave Sporting e um jogador que depois foi para o Benfica com o Krovinovich. E eu chamei-lhe de tudo. Diz que a bola está no lado esquerdo em Filipe Krovirinic e depois caí no erro de querer corrigir em direto. E então, a bola em Krovirinic, ai, Krovinovich, foi uma gargalhada e acabei a rir-me imenso nesse momento. E depois acabei a chamar de Filipe. Exato. Só mais fácil assim, exato. Ou então dizer o Krovinovich. Bem, nós agora se calhar vamos nós rir. Vamos rir um bocadinho, não é? Nós e o Óscar, exatamente. Não sei se o Óscar vai fazer primeiro a pergunta à Rita ou se ela vai na... O que é que queres, Óscar? Queres já fazer a pergunta à Rita? Ajudem-me, ajudem-me. Faço o que vocês quiserem. Queres-te rir, Óscar? Portanto, queres-te rir? Queres o desafio para a Rita ou queres-lhe tu fazer uma pergunta? Eu estou sempre pronto para me rir e a Rita é tão fácil... Vamos ao desafio. Então vamos ao desafio, exatamente. Bora lá ao desafio. Então, o desafio é o seguinte. É fazer uma narração de um jogo de futebol imaginário com nomes completamente patetas. E são nomes que nós já cedemos à Rita, que ela já teve a oportunidade de estudar, mas com muito pouco tempo de antecedência. Mas é que nós a gente se levou muito fácil. Não é, não é. Nós a gente se levou muito fácil. Eu vou-vos explicar porquê. Para vocês me permitirem, Cláudio. Sim, sim. É que eu conheço a Rita há muitos anos e eu orgulho-me dizer que a Rita começou neste meio por minha culpa. Nós éramos colegas de faculdade e fui eu que eu levei para uma rádio local, quando eu já trabalhava lá. E disse-lhe que as primeiras vezes que eu treinei a fazer relatos de futebol era na cozinha com a minha mãe, enquanto a minha mãe cozinhava e fazia a sopa ou alguma coisa de género. Ela descasca a cenoura e agora vai ralando ali a batata e toca a bola para o lado. Pronto, uma coisa de género. Portanto ela está mais-te-habituada. Está mais-te-habituada. Não sei, nós se calhar metemos aqui nomes um bocadinho mais difíceis que o salário. Há aqui nomes, concluí-lo. É sim. Acho que dizer brinjela num relato também não é uma coisa fácil. Temos uma coisa um bocadinho mais elaborada do que brinjela. Mostra, mostra. Epá, eu acho que a faculdade está muito elevada. Mas olha lá, como é que é. Vocês querem a apresentação das equipas? Ah sim, isso é para ser. É tudo em grande. Podes fazer a apresentação. Posso lançar-te o desafio, Rita? É isso. Faz lá como se fosse tipo o grafismo. Como se fosse o grafismo no ar, em direto. Sim. Ah, já sei. Bora. Ok. Então espera aí que eu tenho aqui as equipas escritas. Com ritmo, os telespectadores estão todos à tua espera. Estás a facilitar. Pá, isto vai ser muito bom. Espera aí que eu vou mostrar aqui para os vendedores da Braga. Estão a ver? Olha, Rita, vejam lá. Ok, bora lá. Tenho aqui as equipas escritas. Os nomes. Pá, estes nomes, vocês, graças. Com grafismo, não é? Como se fosse com grafismo. Vai. Força. Ok. Ele é espectador desta beleza. Seja bem-vindo ao jogo que não interessa nem ao menino Jus e que vai durar sensivelmente três minutos. Vamos à apresentação das equipas. De um lado, o 20 pontos para a canção número 3, que vai ter para-choques entre os postos. Um quarteto defensivo constituído por Tortellini, a surda de gambas, gambá, mas só quando não lava as axilas e ainda iluminura barroca com arabesques diversos. No meio campo, o espanhol formado no Real Madrid, Joel Artur, 1,85m, 82kg, hipotenus ouvintes e ainda dupla de catetos do meio campo, quatro jogadores que vão dar o apoio aos dois homens da frente, o Escovilhão e o para mim pode vir sem picantes. Do outro lado, da equipa da Neve nas Terras Altas, que vai atuar num 4-3-3, mas agora estou a ver que estão aqui 12 jogadores, vai ter Munhequito na baliza, uma defesa com o Imperador Ming, a minha agenda, a minha agenda, o Buzilis e no eixo da defesa ainda o lá 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 lá, meio campo para Matraquilho, outro Matraquilho, a Paralápis, um jogador que foi um investimento avultado para o clube e o basculador de Luís Freitas Lobo, na frente Dobrolinsovski, Bróculo e ainda Safé Ruovics, o sacho de mão de Alba e Avelha. Não esquecer os jogadores suplentes das duas equipas, de um lado Zaragatoa, aquele que se mete em todos os buracos, André Suadinho e Senhor Roubado, do outro Sinusites, Alcaparra e o grande expositório. Está tudo a postos para o início da partida, começa a rolar a bola no Alqueva, com o primeiro passo a pertencer aos 20 pontos para a canção número 3 e pô, tem nos óbitos, vai trabalhando no meio campo, tem apoio da dupla de catetos, mas não confia, prefere entregar a Joel Arthur, pressão do Aparalápis sobre um homem de 1,85m, não consegue roubar-lhe a bola. Atenção a este ataque da canção número 3, o Espanhol formado no Real Madrid aproxima-se da linha final, tem já, para mim, pode vir sem picante e Escovilhão dentro da grande área, Chuveirinho lá para dentro, golaço! Quem marcou, quem marcou? A limpar a defensiva adversária, lá 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 lá, bem tentou aliviar, só que o Escovilhão com toda a classe apareceu para a finalização e com a sua suave cabeça fez o 1 a 0 na partida. Top, parabéns! Muito bom, muito bom! Óscar, o que é que achaste? Muito bom! O Escovilhão é o maior, é o meu jogador favorito. É claro que o Escovilhão, eu conheço o Escovilhão, eu vi a formação dele, era um jogador com alguma qualidade. Mas gostaram do toque da cabeça suave do Escovilhão? Muito, muito, muito. Sim, 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 e gostei do Chuveirinho lá para dentro também. Exato, mas eu, enquanto conhecedor destas duas equipas, estranhei o supositório de não ter entrado, Rita. Sim, eu acho que o supositório tinha entrado com tudo também. Não tinha, Óscar, facilmente. Eu acho que o treinador não aposta muito nele. O supositório ficou a discutir com o Azaragatoa, sabes? Há ali muita discussão pelos mesmos espaços. Sim, há uma das equipas que claramente tinha o balneário partido, eu senti, eu senti. Para continuar a usar toda esta... Como é que se chamava a ponta de lança, Rita? O picante, como é que era? Para mim pode vir sem picante. Para mim pode vir sem picante. Muito bom, muito bom. É de deixar água na boca. É isso, podemos continuar. Obrigada, Óscar, e obrigada, Rita. Ele vai ter que fazer agora... Obrigada, aos dois. Óscar, íamos só pedir antes de ir embora. Sim, força. Queres deixar alguma pergunta para a Rita? A pergunta que eu tenho para fazer à Rita pode ser um bocadinho... Pode ser a ver com o trabalho ou tem que ser mais pessoal? É o que tu quiseres. Pode ter a ver com o trabalho. Neste período todo incrível que a Rita está a viver, qual é que foi o jogo que mais a marcou e o que é que sentiu depois de ter feito a primeira narração na Primeira Liga? São as perguntas que eu deixo para a Rita. Estás, acho isto. Estás armado em jornalista, não é? Mas me diz que sim, mas é só às vezes. Podes responder, Rita. Mola está do teu lado, Rita Latas. Posso, posso, posso responder. Aliás, vou responder num 2 em 1, sem dúvida que o jogo que mais marcou recentemente foi ter feito o Balenenses com o Sporting Braga. O Balenenses chave, aliás, com o Sporting Braga. Porque foi um momento especial a todos os níveis. Ainda por cima no Jamor, o mítico Jamor. E aquilo que eu senti, quer dizer, no início eu estava com uma pinguinha. Não é? E estava, e apreciei-me chorar também um bocadinho. Estava assim, muito nervosa. Mas depois, no fim, foi uma sensação de alívio muito grande. Trabalho cumprido e aqueles 90 minutos passaram a correr. Portanto, foi sem dúvida o jogo que mais marcou e as sensações foram... Eu passei por todo o espectro de emoções. Nervos, felicidade, tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, é isso. Muito bem, obrigada, Rita. Obrigada, Oscar. Uma música para despedir de vocês, mas não é minha. É a música do estádio. Acabou de se ligar aqui. Mas adorámos. Sim, nós também estamos aqui em silêncio. Despeço meu em grande. Beijinhos, Oscar. Beijinho a todos. Parabéns pelo projeto. Parabéns a vocês os dois também. Um abraço. Obrigado, um abraço. Gosto muito de ti. Tenho muito orgulho em ti. E as histórias depois... Nós fazemos um briefing antes, quando for para contar, para saber o que é que se pode contar ou não. Exato, é isso. Preferiram meter o pé na poça e vou seguir atentamente a carreira do jogador sem picante. Está bem? No próximo programa serão só as histórias da Rita Lattas aqui. Exato. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. É melhor não. Rita, voltamos agora a ti, mais um bocadinho. Tu tens um perfil no 00. Tu foste atleta. Tu tens um perfil no 00 que não tem absolutamente lá nada. Não diz nada sobre a tua carreira. Mas depois vamos a muitas agências noticiosas. Se calhar diz tudo. E diz uma quantidade de coisas. Ah, já estou a perceber. A pergunta é, afinal quem é que está a mentir? Jogaste futebol ou não jogaste futebol? Pá, o 00 tem ali uma falha de dados e olha que eles não costumam falhar. Mas sim, joguei. Só que tem tudo, tem tudo. Só que eu futebol, futebol só joguei dois anos. Foi quando vim estudar para Lisboa aos 18 e tive dois anos a jogar futebol. O resto dos anos, porque eu fui 13 anos federada, joguei futsal. Isto não contando quando comecei a jogar com os rapazes, que aí eu jogava um futebol de sete, ainda em Évora. Mas de resto, eu joguei quase sempre futsal. E daí esse perfil está incompleto, mas pronto. Eu vou deixar a nota ao 00 para ver se eles resolvem isso. Porque foram muitos anos. É que tu até foste eleita a melhor jogadora do distrito em 2010. Portanto, não eras uma jogadora qualquer. Eres boa. É pá, eu acho que era. Esse, por acaso, foi-me dentro de ano. 2010 foi pouco antes de vir para Lisboa. Eu jogava em Évora, na Juventude de Évora, futsal. Ganhei esse prémio e depois ainda fui à seleção nacional de sub-19, aí sim de futebol 11. E estava numa altura muito boa, só que lá está. Depois comecei a ter que pensar na faculdade. Quando vim para a faculdade ainda comecei por conciliar o futebol com... com a faculdade, mas depois quando começas a afunilar a tua vida numa questão mais profissional torna-se difícil de conciliar. Qual é que era a tua posição já agora? Jogava médio, mas numa posição 10 ou então extremo. Ah, não eras o caceteiro. Eu ia dizer que eras o trinco. Não, não era o caceteiro. Eu não era o caceteiro, eu levava, era com os cacetes. Exatamente. Porquê que tu te retires tão cedo? Porque na altura comecei, portanto, aos 23, comecei, tive o meu primeiro trabalho na Bola TV, comecei a trabalhar e a nível de horários era incompatível. Até porque, como vocês sabem, os nossos horários não são propriamente fáceis. Os treinos, tarde-noite, nós com horários de 3, meia-noite, portanto, não conseguiram os treinos. Aos fins de semana também trabalhava, portanto, não conseguia jogar. Então tive que tomar essa decisão, deixar. Tu sentes que a magia do futebol tem-se vindo a perder? Ou seja, o jogo em si, nós queremos ver... Eu, pelo menos, falo por mim, enquanto adepto e amante do desporto do futebol, neste caso, eu gosto de ver, sei lá, as fintas, as jogadas, gosto de ver golos, não estou ali para ver uma equipa que joga muito... Portanto, gostas da liga inglesa, não é? É, exatamente, exatamente, exatamente. Mas ela pode confirmar, por exemplo, a liga inglesa é aquela liga que o resultado é sempre indefinido, é uma indefinição até ao final, tu nunca sabes. E depois há tantas apanhas-jogos com 4-3, com 3-2, há sempre muitos golos. Tu achas que essa magia no futebol tem-se vindo a perder? Ou seja, dá-se mais primazia ao resultado, que no final é aquilo que conta. Sim, sim, sem dúvida. Mas isso também tem, exato, mas isso também tem que ver muito com aquilo que é o objetivo das equipas. Primeiro, as equipas acho que se tornaram muito mais táticas do que técnicas, ou seja, nós nos anos 90 se calhar tínhamos mais os Ronaldinhos, os Ronaldos que desequilibravam muito mais e que davam outra magia às equipas. E hoje em dia acho que há uma maior preocupação com a parte tática das equipas de perceberem o seu posicionamento, conseguirem responder dessa forma do que propriamente com essa tal magia que existia antes. Deixa-me perguntar-se, sinto saudades, é pá, sinto saudades das equipas serem mais soltas, isso ainda se vê de vez em quando, lá está na Premier League, mas acho que estamos a caminhar cada vez mais para um futebol muito pensado, com menos coração, sabem? Acho que é muito isto que acontece hoje em dia. Até temos um grande exemplo, o Cristiano Ronaldo, enquanto jogador, foi evoluindo muito nesse sentido, ele era muito um jogador mais de fintas e desequilibrador também, agora é quase só correr para a frente, passa a bola Ronaldo, faz isto, faz aquilo, um, dois passos e já está. É exato, acabou por perder umas, mas ganhou outras. É isso, Rui. Não é? Agora choramos todos um bocadinho, mas o Ronaldo continua a ser melhor. Rita, muito obrigada. Ai, nada se perde. Tudo se transforma. Tudo se transforma no Cristiano Ronaldo também. Amen. Está melhor. Jogo feito, nada mais. Ah, espera, não é assim, quando acaba é... São dois, não é? Rita, ajuda-me aqui. Não, são sete. São três, são três. São três, Filipe. Mas mais pausado, não é? Foi o final mais frouxo de sempre. Desculpa, Rui. Faz em inglês, faz em inglês. Faz isto em inglês. Ah, não, mas agora vou-te surpreender. It's the final whistle. Hã? My dears. That's all, folks. This is the end, my friend. Hi. Eu tive que acrescentar o my dears. Imagina-me a minha narração, as pessoas dizerem lá para casa. It's all, my dears. Mas dears não é tipo viados? Não, dears é queridos. Não, isso é dears, só. Não sei se há plural. Não há, não. Eu sei. Se há alguém que sabe inglês aqui, sou eu. Não há plural, não. É dears. Dears é plural. Obrigada, Rita. Um beijinho. Obrigada. Espero tenha sido bom. Obrigada, Rui. Um beijinho. Foi ótimo, foi ótimo. Estou convosco. Obrigada. Continuem também o vosso trabalho. Obrigada. Obrigada. Rita Latas, connosco no Sport Beleza. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazer like, que tornarem-se patronos, essas coisas lindas. Ah, que ela é tão youtuber. E agora, como é que tu fizeste há bocado? Traçar? Aquela coisa que tu dizes que os putos fazem. Ah, como é que foi? Agora tu me esqueci. Não é? Agora esqueci. Não é assim? A minha cabeça já não é de puto, Filipe. Pois eu sei. Sabes? Um dia vamos revelar a tua idade. Talvez. Um dia. Talvez. Mas eu também gostava de saber que idade é que as pessoas me dão. Mas isso, lá para a frente. Sim. Outro dia. Gente, muito obrigado por terem estado desse lado. Um beijo. Um queijo. Ainda se diz um beijo e um queijo. Não, não, não. É isso e beijinhos, abraços e muitos palhaços. Não podes. E a brejos. Ai, não. Não é? Malta. Vamos embora. Vamos só retirar. Ela já não pode comigo. Não, não, não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto